Na Bahia E em São Paulo veio um moço com fama de domador O corpo dele tremeu quando a mula avistou Mineirinho amontou mesmo profissão de domador Quando pôs o pé no estribo a mula saiu saltando Uma moça na janela entrou pra dentro chorando O peão falou pra ela, menina, estou brincando Ela tem o pelo branco e as canelas rajadas Sete palmos de altura ela é descanelada Pesa no chão de macio, caminha qualquer toada Foi passando em Durama, o banico acompanhou Se a mula for de negócio, cem mil cruzeiro apertou Cento e cinquenta há muito tempo Se o mar neve se enjeitou Vai, lá né, vai, lá lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Nossa senhora é meu companheiro O dia é meu companheiro, meu companheiro pyia o caminho Algo da noite lunar Não, não vá embora, por favor fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços e seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem o ar Sou um passarinho sem tempinho pra gostar Esses seus olhos me agam de emoção Olha, eu sou a hora que revela esse segredo Outras mulheres não me chegam, eu sou do erro Porque você quer abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem o ar Sou um passarinho sem tempinho pra gostar Esses seus olhos me agam de emoção Olha, eu sou a hora que revela esse segredo Outras mulheres não me chegam, eu sou do erro Perder você é abraçar a solidão A soledade Uma noite serena e escuro Uma noite serena e escuro Quando em silêncio Quando em silêncio Me deste um abraço Me deste um abraço Nos despedimos morrendo de dor As estrelas As estrelas O sol e a lua Testemunham 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 Que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte infeliz e cruel Estou casada Seguindo 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 Porque assim me existe a lei Quero ser sincera ao meu esposa Mas em silêncio, por ti só amei Ao estar nos braços de outro E o remoço a ti apertar Peço a Deus que te mate dormindo Pois não és minha, nem de outro serás Chego em casa já começa o meu pesadelo Ela parece uma traca para pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciumeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais Chego em casa já começa o meu pesadelo Ela parece uma traca para pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciumeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz A boca ratiço eu não quero mais Luto pra não te perdi Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade fervizando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem Vem querer Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem Vem querer No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração falhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de vela Esse amor de sorrimência Quem souber canta comigo Quero ouvir E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Eu vejo clima feito brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço me alucina Me atrai, me domina E me deixa surpreso Em que país nasceu você? De que planeta você veio? Você chegou com tanto embalo Me pegou de estalo E me acertou cheio Será que veio de uma estrela Te maturando ou brudão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia No meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Seu beijo queima feito brasa Me toca minha casa Me deixa indefeso O seu abraço O seu abraço me alucina Te maturando ou brudão Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia Do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Será que veio de uma estrela Te maturando ou brudão? Se for do mar é uma sereia Que deitou na areia Do meu coração Será que veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor? Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Só sei que você veio louca Me beijou na boca E me fez amor Eu sei porque O teu melhor sorriso Não é mais pra mim Eu sei porque Você não quer dar uma trégua Em minha solidão Já percebi Já percebi Todos os erros e as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos Para te amar E você vai me perdoar Eles são tão importantes E você vai me perdoar E você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos Para te amar Eles são tão importantes Que você vai me perdoar E você vai me perdoar Pense Pense Talvez Que todo esse tempo Você foi feliz Pense Também Que existem aparências Pra nos confundir Já percebi Todos os erros Todos os erros E as faltas Que eu cometi Tenho quase a certeza Que apesar dessa frieza Você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos Para te amar E eles são tão importantes Que você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos Para te amar E eles são tão importantes Que você vai me perdoar Você vai me perdoar Porque ainda vale a pena Nosso amor Recomeçar Porque existe uma centena De motivos Para te amar Eles são tão importantes Que você vai me perdoar Você vai me perdoar Não dá pra esquecer as marcas De um grande amor Se ele ainda bate forte Diz que não passou É como uma tatuagem Que no peito queima E só faz lembrar E contra a vontade A gente temem apagar Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Um beijo De uma paixão Não dá pra esquecer Separar teu corpo Do meu coração Por isso Mendo pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Foi assim Eu me perdi No seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Um beijo De uma paixão Não vou separar teu corpo Do meu coração Por isso Mendo pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela Lá pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito O jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sei que a gente percebesse O amor ganhou você e eu Na região Na região de Limoeiro Sua fama se expandia A sua grande fortuna A sua grande fortuna Pouco a pouco ele perdia Jogava em brigas Jogava em brigas de galo Jogava em brigas de galo Em corridas de cavalos Em corridas de cavalos Os milhões que possuía Vendeu até a fazenda Pra garantir as despesas A sua sorte madrasta Só lhe deu muita tristeza Numa miséria profunda E o fim da sua grandeza Deste jeito eu me acabo Entrego a alma pro diabo Se eu sair desta pobreza No lindo cavalo preto No lindo cavalo preto Homem aparecer Terás tudo o que quiseres Como o hindu te prometeu No prazo de poucos meses De nuvem lhe enriquecer Sua mulher não sabia Nas orações que fazia Ela agradecia a Deus Vinte anos se passaram Seu prazo terminou O barbosa faleceu O barbosa faleceu Forte e temporal formou Horas que rezava o texto Que as luzes se apagou Deu uma grande explosão Deu uma grande explosão Lhe só ficou caixão E o corpo alguém carregou O barbosa O barbosa já sabia O barbosa Sua triste desdita Foi o diabo quem me deu Essa riqueza maldita Minha sim eu cumprirei Porque jamais escutei Suas palavras bendita Ela já chega bem cedo Me tira do som Faz um chameco E me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e tertura Dois corpos Rolando na cama Costosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou De uma vez Nesse peito meu O que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa E assim começa Outra noite Paixão e tertura Dois corpos Rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim E assim ela entrou Nesse peito meu E o que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente Não faz Por amor Mas o que a gente Não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão A esposa do boiadeiro Quando foi abandonada Cortou na casa Dos pais Com a cabeça raspada O pai dela virou e disse Tudo isso não é nada Comprou uma peruca loira Daquela bem andulada Colocou na cabeça da filha Ela ficou entusiasmada A cabocla A cabocla era morena Mas tinha a face manchada No estito todo e beleza Sua pele foi tratada Sumindo as manchas do rosto Usando boa espumada E a morena transformou-se Tendo uma loira Tendo uma loira cobiçada Todo mundo admirava Aquela loira perfumada Música Foi depois de um ano e meio Lá na festa Dos andradas Boiadeiro Chegou e disse Garota Você me agrada Se quiser casar comigo Ela deu uma risada Não posso casar contigo A razão que eu sou casada Que mostrou Que mostrou a sua aliança Iniciais Ele gravada Ela tirou a peruca E falou dando risada Eu já sou a sua esposa Que fiquei abandonada Coração do Boiadeiro Recebeu uma pancada Perdiu perdão de joelhos Sua jura foi quebrada Boiadeiro novamente Voltou com a mulher amada Boiadeiro No Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que o meu prato é o seu maior prazer, sua alegria é me fazer sofrer, por seu amor, por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho, deixa de lado esse seu jeito mesquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cansado de tanto esperar a felicidade Sair à sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No balo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No balo da noite adormeço chorando sozinho Amém E da noite adormeço chorando sozinho E da noite adormeço chorando sozinho Para a noite adormeço chorando sozinho Amém Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca pensei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A DOR DE TER PERDIDO UM GRANDE AMOR CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A оo pa chão Dinheiro não tem não mas amor nós temos com força Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E julga nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sorrigado E põe aquela roupa, que agrada o ser com amado E passa a tarde toda, cuidando da beleza Jantar a luz de velas e amor de sobremesa Quem souber canta comigo, quero ouvir E perto um do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história E até a próxima A força da paixão que tem A força da paixão que tem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.